Salve, salve, gente! Oi, gente boa! Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Mais um vídeo para o canal Triunfo ETV Cultural. Estivemos na comunidade de Masseté para fazer uma visita ao local onde aconteceu o confronto de conselheiristas e a Polícia Militar da Bahia, no dia 26 de maio de 1893, quando aconteceram mortes dos dois lados. Conselheiro e seus seguidores estavam lá na casa do Sr. Viana. E só lembrando que todo ano acontece um evento conhecido como Fogo do Viana, ou Fogo Masseté. Bruno e outras pessoas falaram sobre esse fato histórico ocorrido no município de Kijing. Nós estamos aqui com o Bruno, conhecido Bruno de Masseté, que ele vai contar um pouco da história do Fogo de Masseté, que segundo eu se deu nessa localidade aqui, nesse espaço que nós estamos aqui. E aí, Bruno, conta um pouco da história aí, realmente como foi. Olá, Pedrito, olá, Edmar, olá a todos que nos assistem. Nós estamos aqui no local onde residia o Sr. Viana, né? É o homem que recebeu o Antônio Conselheiro. E aqui, no dia 26 de maio de 1893, Antônio Conselheiro foi atacado pela Polícia Baiana, né? Após um ato de protesto, um ato de... Mas, Antônio Conselheiro, quando veio para cá, ele recebeu apoio desse homem que está na placa, o Sr. Viana, né? O Sr. Viana é o cidadão que morava aqui, né? Ele deu apoio... Deu recebeu, né? Acolheu, né? Tudo indica que o Conselheiro já conhecia o Sr. Viana, né? O Conselheiro tinha muitas relações na região. Então, vindo de Natuba, onde hoje é a cidade de Nova Soles, ele e os seus seguidores quebram as tabelas de impostos na feira de Natuba porque eles consideravam que os impostos eram abusivos, né? O Estado não dava educação, não dava emprego, não dava saúde, né? Então, os impostos eles consideravam abusivos. E na feira de Natuba, eles quebram as tabuletas de impostos e a polícia é enviada pelo governador Rodrigues Lima e encontram aqui, em Masseté, no dia 26 de maio de 1893. Depois de Masseté, eles seguem para Canudos. Mas aqui em Masseté teve um combate? Teve um combate, morreram alguns soldados, morreram alguns conselheiristas. Inclusive, segundo os historiadores da localidade, a história oral, né? Que nós aprendemos ao longo da história. Um soldado morreu no rio, né? Foi ferido, saiu ferido e morreu no rio, afogado. E depois daqui ele vai para Canudos. Existiam algumas casas, né? A fazenda Canudos. E ele rebatiza de Belo Monte e constrói a cidade. O conselheiro, no caso, ele não chegou nem sem ferido aqui. Não, o conselheiro não. Conselheiro não mais disse. Conseguiu aumentar o grupo dele. Lá para ir para Canudos, ele reuniu mais gente. Segundo o professor José Calazans, a professora Consuelo Novaes, que tem alguns livros, alguns textos que falam do fogo, o fogo de Masseté foi uma derrota vergonhosa para a polícia, né? Para a polícia baiana, então... Eles já vieram dando certo que ia acabar ali. Isso, mas aí foi um fracasso. Então, Masseté foi uma vergonha para a polícia baiana. Então, Antônio Conselheiro, segundo Calazans e Consuelo, passa a ganhar muito mais seguidores porque foi um ato de... Bravura. De bravura, né? Enfim. E aí vai para Canudos com muito mais seguidores. Inclusive, segundo os relatos horários da comunidade, algumas pessoas que moravam na região seguiam Antônio Conselheiro. Então, com certeza, após Masseté, os historiadores falam que o grupo de Antônio Conselheiro aumentou em quantidade significativa. Que aí obrigou o Estado a se preocupar mais ainda e mandar mais reforço, reforçar a polícia para vir e dar outro combate nele. Exatamente. Não pode esquecer de Henrique Valentim da Costa, né? Que ele foi entrevistado pela revista Veja, um documentário que saiu na revista Veja, foi quando Vargas Lhosa estava escrevendo o livro dele sobre a guerra do fim do mundo. E ele foi citado na revista Veja, ele foi entrevistado e ele viu Antônio Conselheiro, né? Ele viu Antônio Conselheiro passar por essas terras. E ele falou assim, que Antônio Conselheiro só queria pregar o Evangelho, da maneira dele. Ele só queria pregar a palavra. Só que ele era perseguido pela República. E na época a República era muito forte. Essas são palavras do final do Henrique Valentim, né? Que na época da entrevista tinha 96 anos. A casa de Henrique Valentim ficava localizada perto da casa do seu Viana, do Viana. É tanto que na hora do relato ele ainda falou assim, passou por ali, Antônio Conselheiro e seu bando passou por ali e rezou, e pregando. Ele sabe de toda essa história. Com muita intimidade. E com muita intimidade Henrique Valentim. Então, era também uma... Ele era... Tinha memórias pra contar, né? E ele ainda relatava, o tio Henrique ainda relatava que ele partiu daqui pra Canudos e ele ainda dizia quantas pessoas. Ele falava o nome das pessoas que acompanharam o Conselheiro pra Canudos. Antigamente, né, na era dos nossos avós, para avós, o povo fazia aquelas novenas no mês de maio, mês de Maria, né? Aqueles oratórios de santo. E aí faziam as novenas nas casas vizinhas, né? Como a minha avó, a avó de Maria da Assunção, que é pretinha. Selviana também. Que tinha cacimilho, todo mundo tinha, né? E aí, não sei se realmente já estava esperando o Antônio Conselheiro ou se ele chegou no dia da reza do Selviana. De surpresa, né? De surpresa. E aí estavam, né, na novena, quando de repente, talvez alguém tenha anunciado, né, avisado a polícia. A chamada de duração, né? E isso, que ele estava por aqui. E quando menos se espera, ou esperaram, né, de repente chegou a polícia e entrou em confronto. Morreram civis, morreram policiais. Foi uma cena muito triste, né? É de se imaginar quem estava ali naquela hora, naquele momento, né? Então, porque ele, cada lugar que ele passava, ele carregava o povo e o povo estava largando as fazendas, largando suas casas, largando o emprego, entendeu? Para acompanhá-lo. E aí outros também já estavam com medo que iam chegar ao ponto de roubar ele, porque passava necessidade. Já estavam passando necessidade, né? Todos iludidos. Apesar de que eu já chamei, já disse que ele era, ele foi o Tiradentes do Nordeste. porque ele falava contra os impostos, contra os impostos, ele não queria que ninguém pagasse. Então, ele estava ajudando, né? Mas também, por outro lado, o povo estava sofrendo, né? Porque acompanhavam, passavam fome, necessidade, sede, caminhavam muito, né? até crianças. Após o fogo de Maceté, o barão de Jaremo Abra, que era o grande fazendeiro, o grande inimigo do Antônio Conselheiro, faz pressão política, né? Ele era, se não me engano, deputado. Na época, eu era senador. E o governador Rodrigues Lima solicita ao governo federal, na época, tem um telegrama que ele encaminha para Floriano Peixoto, solicitando reforços militares, né? Agora, não mais a polícia baiana, mas reforços do Exército Brasileiro. E é enviado 80 soldados para se vingar do que aconteceu aqui em Maceté. Mas, depois de muita discussão, depois de muito debate na imprensa, o governador autoriza, ordena que a tropa não avance após Maceté. A tropa estava em Serrinha e a tropa retorna para Salvador. E aí, o Antônio Conselheiro segue para Canudos, saindo daqui no dia 26 de maio, no dia 27 de maio, chegando em Canudos no início de junho e construindo Belo Monte, né? Segundo os historiadores, Canudos era uma das maiores cidades da Bahia, né? Existe muita polêmica em relação a isso. Mas, em média, se fala em 20, 15, ou até 25 mil pessoas, alguns historiadores, né? Então... Segundo o relato, Canudos era a segunda cidade maior da Bahia depois de Salvador. Segundo. Então, então, essa é uma versão, né? No período da guerra, morreram na faixa de 20 mil pessoas. Então, morreu muita gente aqui na região do Canudos. Sim, sim, com certeza. Aí, foi desimado, praticamente, uma população imensa. Eu só queria apontuar, Pedro, porque alguns historiadores que eu tive contato dizem que essa versão de que era a segunda maior cidade da Bahia é algo contestável, porque tem outras cidades que eram... que era o maior mazo, mas, enfim, sendo o segundo ou não, o fato é que existia uma grande quantidade de pessoas, né? Não, pelo fato de quantidades que morreram, não era... Sim, sim. eles deveriam receber alguma coisa em troca, porque morreu muita gente com a perda, né? Foi quase desimado a cidade inteira, o município todo. Com certeza, essa questão de reparação, eu acho que é algo crucial, né? Eu não vejo ninguém falar nisso, mas sempre há esse tipo de coisa. Exatamente. Não foi uma guerra, né? No sentido de que... Foi um massacre mesmo. São inimigos que estão lutando por alguma coisa, né? Não tem um país contra outro. Dois países, exatamente. Nós estamos falando do Estado brasileiro atacando seus próprios cidadãos, né? Foi uma briga interna. Então, é uma vergonha, uma covardia. O exército brasileiro que é usado para defender nós contra os outros países foi usado contra a sua própria nação. Isso é um... Só uma informação para quem nos assiste, segundo os historiadores, o exército brasileiro foi mobilizado a partir de 17 estados da República. Ou seja, o exército de 17 estados brasileiros foram mobilizados para canudos. E essa forma de fazer isso é ilegal. Você vê que no Rio de Janeiro, quando quiseram colocar o exército, houve protesto, porque o exército não é feito para isso. Ele é usado para outros fins. Só complementando, somente na Guerra do Paraguai é que o exército brasileiro foi mobilizado com tamanha força para uma guerra, né? Aí é um outro país, né? Você está defendendo o seu país. Mas no Brasil, que também alguns historiadores dizem que foi uma guerra meio injustificada também, né? Mas é injustificada. Enfim, mas no caso de canudos ainda é pior, né? É mais ridículo ainda falar assim porque é o seu próprio povo, né? eles usaram armas pesadas contra um povo desarmado. Porque praticamente o povo no sertão não tinha armas para combater o exército. Exatamente. Enquanto os sertanejos lutavam com espingarda de caça, com estratégias militares que eles desenvolveram pelo conhecimento da caatinga, da geografia do lugar, o exército brasileiro estava equipado com o que havia de mais moderno de tecnologia no país, né? Inclusive, a matadeira que está lá em Canudos em Monte Santo hoje é a famosa matadeira o canhão, né? Que se usava para destruir canudos na igreja, como os filmes mostram, né? Então, Pedro, esse debate do açude é outra polêmica, né? Eu tive o privilégio de conhecer um dos grandes estudiosos, o professor Manuel Neto. O açude Cocorobó, né? O açude Cocorobó. Eu participei com o Manuel Neto de um documentário chamado Três Vezes Canudos e existe um debate aí, né? Em torno do Getúlio Vargas que foi o presidente que deu início ao projeto. Então, existe outro debate em torno da discussão da memória, né? Segundo alguns historiadores, né? O açude tem um caráter de apagamento da memória, né? Se diz, por exemplo, que poderia ser feito em outro lugar, né? Por que fazer ali naquele lugar? E também um outro ponto é que o açude ele ficou parado e justamente no período da ditadura militar foi quando ele ganhou proporções gigantes para a sua finalização. Então, existe um debate aí que o açude, na verdade, mesmo que não tenha sido feito com as intenções de apagamento, acabou cumprindo esse papel, né? Então, enfim... De qualquer forma... De qualquer forma, cumpriu esse papel, né? Eu acredito muito no papel da educação. E eu acho que esse tema é um tema que a educação que gigantes precisam se apropriar, né? Inclusive, nós provocamos o legislativo ano passado e nós criamos o legislativo de Kijing, que é uma lei aprovada pelo executivo para que o tema passasse a ser incluído no currículo do município. Isso é bom para o município que vai incorporar o Kijing na história de Canudos. É um tema que ganhou proporções internacionais, né? E a história de Canudos é internacional. Exatamente, exatamente. É o mundo inteiro. Então, a gente iniciou, eu digo a gente enquanto coletivo de jovens, que lá em 2012 nós provocamos a escola, provocamos o poder público, enfim, para construir o projeto do Fogo de Masseté e desde 2012 nós fazemos um trabalho de... A Secretaria de Cultura ou a Secretaria da Educação fornece alguma coisa para você desenvolver esse trabalho? Infelizmente, Pedrito, ainda a compreensão da importância da cultura, da educação ainda é algo muito... muito, vamos dizer assim, precário, né? Existe uma parceria, em certo sentido, a gente ganhou essa... construiu essa relação desde 2012 e existe essa construção em torno do evento, tem algum apoio. Vai muito de cada ano, né? Vai muito das condições, das pessoas que colaboram. Então, por exemplo, muito do evento é construído de forma voluntária, palestrantes. Em 97, só para as pessoas saberem, em 97, foi colocada uma placa por um cidadão conhecido, amigo, chamado Antenor Júnior, de Euclides da Cunha. Uma placa colocada na praça. Por que Antenor Júnior? Em homenagem, como um marco histórico do fogo, né? E essa placa foi destruída e simplesmente não se fez nada. Ou seja, isso foi mais ou menos em 2011, 2010. Aplica aquela placa... Antiga. Ah, antiga. Então, nós, já o coletivo de jovens, o nosso movimento histórico e cultural, em 2003, nós fomos reivindicar diante do poder público, na época, o prefeito era o Almirinho, né? O segundo ano do evento Fogo de Masseté, nós fomos pra cima como uma reivindicação legítima e foi colocada uma outra placa. Na época que a outra placa foi destruída, eu entrei em contato com os políticos da região, do Masseté, os vereadores, né? Se falaram que iriam colocar outra e etc, que a placa foi tirada porque estava deteriorada, mas aí eu coloquei sim, por que não reformar? Por que então não fazer uma um conserto, né? Eu acho que deve existir aí agora uma junção da população com o político, com os vereadores, com o poder público, com a sociedade em geral, criar uma consciência, botar nas escolas e desenvolver esse trabalho. Como eu falei, eu acredito muito na educação, né? O evento, eu provoquei em 2012 a escola com o professor Manuel Neto, eu trouxe o professor Manuel Neto, o professor Manuel Neto é historiador da Uneb, é um dos grandes estudiosos do tema, eu... Isso ajuda muito. Em 2012, nós iniciamos na escola por compreender que a educação deve, né, se debruçar sobre o tema, que a educação tem o papel de contar a história, de conhecer, né, a partir daquilo que foi o seu passado. Então, mais uma vez, nós iniciamos a discussão em torno de uma lei para que o município discuta isso na escola, foi colocado no currículo através de lei municipal, né, tem avançado com algumas dificuldades, a gente espera que o poder público assuma esse compromisso, né, e que não fique à mercê do voluntarismo de pessoas. Sim, nós passamos lá na Praça Central e encontramos você lá num espaço, tipo um museu, ali é um setor de cultura, né? Ali, Pedrinho, é onde era o açougue, né, de uma setéia. O açougue foi fechado por questões sanitárias e estava fechado, mais ou menos abandonado, né, não tinha utilidade pública e nós resolvemos desenvolver um projeto, nós, eu digo, coletivo de jovens, esse mesmo grupo que vem fazendo esse movimento de resgate. E aí, em 2016, se eu não me engano, 2015, nós solicitamos aquele projeto, aquele espaço para desenvolver um projeto cultural, um projeto social. Então, vocês viram lá livros, vocês viram um lugar onde a gente passa filme, vocês viram diversas artes, né, um museu com alguns objetos da cultura, da história local. As pinturas lá. Isso, então, hoje está tendo uma oficina dentro da programação do Fogo do Masseté. E aquelas crianças lá. Isso, então, assim, é um espaço que a gente considera de muito significado histórico, de muito significado social por tentar contribuir com o desenvolvimento social. Infelizmente, muito pouco usado, um espaço daquele você não vê em outro lugar que em Kijing. Você não vê quase que nenhum lugar da região de Kijing, dos outros municípios, inclusive, feito de forma voluntária, feito pelas pessoas e não feito com financiamento público. Então, esse é o nosso espaço cultural, um espaço público que estava fechado há muitos anos e nós reivindicamos junto ao poder público para darmos uma função social. aqui nós temos uma biblioteca comunitária com diversos livros, um projeto artístico muito bem feito, muito belo, pelo artista Adriano Motta de algodões. Então, nós também temos um pequeno museu, algumas peças da história local, nós temos um cinema, um cinema onde a gente passa filmes para a comunidade, para os jovens, para as crianças. Então, é um espaço de caráter social, cultural, que a gente busca contribuir para o desenvolvimento social do nosso povoado, do nosso município. Um espaço que eu considero muito significativo porque ele foi construído de forma coletiva, de forma voluntária pelos jovens, pelos cidadãos da comunidade. Eu considero um espaço de muito valor que, ao mesmo tempo, carece de incentivo, carece de apoio. Como vocês veem, é um espaço que tem um valor muito significativo para a formação das crianças, para a formação dos jovens, para a gente formarmos pessoas boas, pessoas cidadãs, longe do que é ruim que a sociedade tem, que a gente sabe. Então, é um espaço que eu considero muito significativo e muito orgulho de ter sido um dos mentores desse projeto. O espaço cultural é um lugar que tem várias coisas de muito tempo atrás sobre a cultura. Também, nós fizemos hoje uma oficina de pintura para quem que quisesse aprender a pintar, viesse aqui e pintasse. Os livros também são muitos bons, tem bibliografia, tem várias coisas. Livros infantis e é o que várias pessoas gostam muito. O espaço cultural, traz várias culturas de muito tempo atrás. Aqui é um lugar que eu gosto muito, gosto de ficar muito, gosto de ler uns livros, aqui também passa filme e é uma beleza só. falar sobre o espaço cultural, nós podemos ver aqui que tem várias variedades de livros para aumentar nosso conhecimento, também como hoje aconteceu, pinturas e várias variedades de coisas. Também hoje nós estamos comemorando o aniversário do fogo do Viana que aconteceu aqui em Marçaté, certo? E para quem quiser vir aqui tentar pintar, fazer suas obras de artes, está aqui aberto todo sábado e fui. O espaço cultural é um lugar muito bom para a gente aprender, ensinar as crianças, e aqui também tem muita coisa antiga para a gente aprender. Pois é, então, aqui a gente estava fazendo uma oficina de pintura com a criançada, iniciação, primeiros passos da pintura, deixando a galera se expressar, mas assim, é um movimento que poderia crescer, que pode crescer, que é, quanto mais praticar a oficina, mais a galera se interessa e desenvolve as técnicas. Hoje foi a primeira vez que eu fiz a oficina aqui em Marçaté, mas eu já venho frequentando aqui, a gente pinta aqui o espaço, já é uma terceira vez que eu pinto o espaço, eu que produzi essas artes aí na parede, com o apoio do Bruno aí, da galera do coletivo daqui, e é isso, cara, para resgate mesmo da história e da cultura local também, né, é um nexo direto com a história de conselheiro, com a guerra de canudos, com todo o povo nordestino que vem evoluindo ao longo desse tempo todo, descobrindo muita história que a gente não conhecia antes também, que é a partir desse resgate que a gente acaba conhecendo nossa própria história. A ideia também é expandir para as ruas, encontrar muros aí, pedir pessoas, pedir autorização, e encontrar tinta, arrumar tinta para poder fazer na rua também com a população, né, sempre pintando coisas voltadas para a cultura local, para o bioma local, né, é isso. e usando essa ideia da arte, do grafite, da arte urbana, da street art. A street art no nordeste também, né, isso aí. O espaço cultural é um ponto marco em qualquer localidade, né, então aqui eu acho muito massa, muito importante, porque um espaço cultural, ele mantém viva a cultura e faz um resgate do que está se perdendo da cultura e faz também a movimentação social, mantendo grupos, laços, né, de afetividade, que é muito importante na comunidade. Eu sou artista plástico há mais de 20 anos já, mas sou autodidata, aprendo por conta própria, estudando, o mesmo que está por aí pelos cursos, mas por conta própria. Sou local de algodões, minha família é daí de algodões, e sempre pintei aí, desde criança comecei aí, depois saí, faço escultura, faço pintura, e é isso, mas é aqui na região. E também aconteceu na noite do dia 28 para encerrar o evento, algumas apresentações artísticas, como Sostnes, Jailson, Ladeu Algodões e muito mais. Música Quando eu debato com algumas pessoas, nós sempre falamos de políticas públicas, né? É que o Estado, o Estado quando ele age em certos projetos, não é ação de caridade, não é fazer para o Bruno, não é fazer para o Pedro, né? É desenvolver políticas públicas que incentivem o desenvolvimento cultural. independente se você gosta ou não da pessoa, se você concorda ou não com o que ela pensa. Uma política pública de educação e de cultura tem que ser feita dentro dos parâmetros democráticos. Espero que a gente evolua, espero que a gente avance. Estamos aqui no local onde esteve o fogo de Maceté, juntamente com o Bruno, e ouvimos o relato dele, foi muito interessante, e temos que agradecer. Obrigado, Pedrito, obrigado, professor Edmário, é um prazer dizer que Kijing tem ganhado muito com a contribuição do trabalho de vocês, eu tenho assistido o canal Triunfo Cultural, é importantíssimo que a gente difunda conhecimento histórico, que a gente difunda memórias, né, do nosso município. Eu aproveito e mando um abraço para o meu amigo Renaldo Brito, seu irmão, que é uma figura que eu admiro muito, que muito contribui com essa questão histórica da memória de Kijing, que a gente possa conhecer o fogo de Maceté, que a gente possa conhecer a história de Kijing como um todo, a questão do cangaço, a questão da coluna Prestes, né, dos chamados revoltosos que também passaram aqui em Maceté, mas também em outros lugares de Kijing. Então, que Kijing possa conhecer mais, que a gente possa difundir o conhecimento da história do fogo de Maceté, mas também todas as histórias. Mas pensando no fogo, é esse fogo que está diretamente relacionado à Guerra de Canudos. Canudos é um dos temas mais estudados no Brasil, né, é um dos fatos mais importantes da nossa história, é conhecido mundialmente no livro Sertões, no livro A Guerra do Fim do Mundo, de Vargalhosa, que foi um prêmio Nobel da literatura. Então, Canudos é conhecido pelo mundo, pelo Brasil, Maceté é conhecido pelo mundo e pelo Brasil, né, que a gente passe, a gente mesmo, passe a conhecer e passe a valorizar aquilo que nos constitui enquanto cidadão de Maceté e enquanto cidadão de Kijing. Agora aproveitando, não é dizer, porque tem muitas vezes as pessoas lá fora conhecem mais da história da gente que nós mesmos. Então, é por isso que precisa ter nessa localidade pessoas assim, com você, que busquem isso também. Pedrito, que existam outros brunos, mas que se multipliquem, né, que o poder público assuma o seu papel, né, que a educação cumpra o seu papel. E o incentivo. Porque não dá para a gente ficar no voluntarismo, no zeroísmo, né, ninguém consegue levar isso. Porque tudo tem custo. Exatamente. O mundo tem muita boa vontade, mas tudo tem custo. Custo, tempo, dedicação, eu não vivo... É um custo também. não vivo disso, né, eu trabalho, sou professor, né, então eu preciso me dedicar para outras funções. Então a gente faz isso por compromisso social. Por gostar, por achar, né, por compreender, melhor dizendo, a importância do tema para nós, né, para a história. É uma compaixão social. Exatamente. É uma compaixão, mas é mais do que isso. É um compromisso, né, de vida, é um compromisso com aqueles e aquelas que fizeram a história do nosso povoado, né, aqueles que que construíram o terreno para a gente estar aqui hoje, né, se nós hoje temos um um pouquinho de dignidade social, de direitos, é porque aqueles que vieram antes de nós construíram o terreno para a gente conquistar, né, educação, saúde, né, enfim, tudo que a gente entende como cidadania. Os mais velhos têm papel importante, nós devemos honrar os que vieram antes de nós, né. Há muito tempo atrás já tinha que protestar, né, eles já faziam esse trabalho por nós. Exatamente. Há dois anos, três anos que a gente não faz o fogo, essa brincadeira aqui, nós tivemos epidemia, mas agora o Bruno está voltando com muita alegria e nós estamos apanhando ele. É muito bom revoltar esse fogo do Viano no Masteté. Esse foi mais um vídeo que nós gravamos para o nosso canal Triunfo, é TV Cultural, juntamente com o nosso amigo aqui, Bruno Nascente. Um abraço, uma surpresa agradável. Obrigado, obrigado, Pedrito, obrigado, professor Edmar e todos que nos assistem. Um forte abraço. Canudos entra para a história. Tchau. 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 Tchau.